Beleza, vocês estão no canal do Mariú, eu vim aqui para mostrar para vocês como é que é o Rio de Janeiro, aqui nós estamos em Niterói, aqui é a praia de Niterói, ali é o museu, olha lá, o Museu de Niterói, então nós vamos seguir para o Rio de Janeiro, que vai mostrar Tinti por Tinti, rua, praças, as ruas principais, mostrar para vocês os lugares turísticos, mostrar para vocês como é que o Rio de Janeiro é, vou mostrar para vocês rua por rua, bairro por bairro, divisões de bairro, os lugares turísticos, as praças e assim por diante, então vou mostrar para vocês Tinti por Tinti como é que é. Então acompanhem os meus vídeos, ativem o sininho, se inscrevam no canal. É Icaraí gente, é Icaraí aqui em Niterói. Ali na frente tem o museu, o Museu Oscar Niyamaia, bem bacana esse museu aí, muito legal esse museu aí, é visitado por muita gente, muita gente vem aqui de outros estados e visita aqui em Niterói. Então a gente vai seguindo pelo aqui, vamos passar perto ali do museu e vai ficar bem legal, mostrar o museu aí aqui como é que é, assim, é muito visitado por muita gente, mas é bem bacana aí. E seguindo aqui pela praia de Niterói, sentido ao Rio de Janeiro. Então aí vocês estão vendo aí à esquerda Baía de Guanabara né, alguns navios lá no meio da água lá. Para vocês que não conhecem o Rio de Janeiro, eu achei muito importante eu fazer esses vídeos né, como é que é o Rio de Janeiro, que eu percebo que tem muita gente que não conhece o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é visitado por milhões de turistas, muita gente visita o Rio de Janeiro. Então achei muito interessante mostrar muitas coisas interessantes, porque o Rio de Janeiro é muito lindo gente, é bem maravilhoso o Rio de Janeiro. Ó gente, do outro lado lá o Rio de Janeiro, dá para ver pão de açúcar, dá para ver o Cristo Redentor, dá para ver a praia do Flamengo né. Niterói a gente percebe que é meio parecido com o Rio de Janeiro, a gente vê que tem praça, muita árvore, muitos prédios assim, é bem parecido com o Rio de Janeiro, Niterói. Uns prédios gigantes aí na frente, olha lá, bem parecido com o Rio de Janeiro, Niterói. Aqui é as barcas para ir para o Rio de Janeiro, o povo de Niterói todo dia vai para o Rio de Janeiro, a barca fica cheia de gente, muito bacana. Olha aí gente, aqui é o pedágio de Rio de Janeiro, olha aqui ó, aqui que vem na minha direita é a BR-101, sentido sul, aqui é o pedágio, pedágio Rio de Janeiro, eu acho bem legal essa ponte, muito bacana, olha lá, tem quantas pistas subindo, uma, duas, três, quatro pistas subindo e quatro descendo. Então essa ponte aqui eu achei por bem, vim filmar ela porque é uma ponte que faz a divisa de Rio de Janeiro e Niterói e é uma passagem da BR-101, passa as carretas, passa os ônibus, passa todo tipo de carro, vindo do norte indo para o sul e vindo do sul indo para o norte. Então foi um trabalho muito bem feito, muito caprichoso por muitas empresas, a maioria das empresas lá de fora né, da Europa parece. Aqui nós estamos ainda em subida, ainda subindo para o lugar mais alto da ponte. Isso aqui foi uma obra magnífica, muito bem, muito perfeita essa obra aqui. Então aqui gente, é o lugar mais alto da ponte. E do outro lado aqui da minha esquerda, é o Rio de Janeiro, olha lá, o Rio de Janeiro. Ali dá para você ver tudo lá do outro lado, dá para você ver Cristo Redentor. Ali é a cidade, então ali onde vocês estão vendo o outro lado é a cidade, é Santa Tereza, Glória, Lapa, é rodoviária, binário. Ali do outro lado tem o Museu do Amanhã, se vocês perceberem, tem o Museu do Amanhã. Ao lado, mais um pouquinho a frente, tem o Aquarrio, tem a Roda Gigante. Essa Roda Gigante é nova, foi da grada há pouco tempo. Mas eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês. Fazer um vídeo mostrando o Museu do Amanhã, faço outro vídeo mostrando o Aquarrio, outro vídeo mostrando a Roda Gigante. E vou mostrar o vídeo dele para vocês, tintim por tintim. Valeu galera? O que significa tintim por tintim? Às vezes alguma pessoa pode ficar invocada e dizer, o que é isso? Esse negócio de tintim por tintim. Tintim por tintim, gente, não é nada mais nada menos do que você mostrar as coisas detalhadamente. Você mostra detalhe como é que é, como é que funciona, você mostra qual é a rua que é situada. Então, ali também tem o aeroporto do lado. Inclusive, tem um avião passando aqui por cima da gente, que não sei se dá para vocês verem, mas tem um avião passando aqui por cima da ponte. Vê se você consegue, câmera, filmar o avião aqui em cima de nós aqui, ó. Para conseguir filmar aí o avião. Conseguiu? Então, às vezes, os aviões passam raspando aqui na ponte bem pertinho. Então, é muito legal. E também vou fazer outro vídeo atravessando a Baía de Guanabara de barco. Essa parte também é muito legal, porque dá para você filmar a ponte de baixo para cima. Então, vai ser um vídeo muito bacana mostrando ela por baixo. Eu vou fazer o vídeo para vocês e mostrar para vocês. Por isso que eu moro no Rio de Janeiro há 30 anos, não é à toa, gente. Eu gosto do Rio de Janeiro, eu amo o Rio de Janeiro e é apreciado por muita gente. E quem nunca veio aqui no Rio de Janeiro, tem sempre aquela vontade, aquela invocação de conhecer o Rio de Janeiro. Então, aqui no caso, eu estou fazendo aqui um vídeo e espero que vocês assistam aí no canal do Mariu, como é que é o Rio de Janeiro, quando um dia você vir para aqui, se você assistir meu canal, você já fica bem por dentro, assim, como é que é. Como é que o Rio de Janeiro é. E como eu já falei, vou mostrar para vocês, tintim por tintim. Igual falava a minha avó, tintim por tintim. Beleza? Então, gente, estamos chegando no Rio de Janeiro, olha lá. Estamos chegando no Rio de Janeiro, bastante viaduto, né? Olha lá. Então, você tem que usar o aplicativo Waze, para você não se perder esse caso, você chegar aqui no Rio de Janeiro e alugar um carro, você aluga o aplicativo. O aplicativo te ajuda muito, você dirigir aqui no Rio de Janeiro, quando chegar. Chegando aqui no Rio de Janeiro, principalmente na chegada, você vê que tem muito viaduto, muita saída, isso aí meio que confunde um pouco. As pessoas que não o conhecem, meio que confunde um pouco. Então, se você não tem conhecimento, eu aconselho ligar o Waze, que ele vai te dar o caminho para onde você tem que ir. Nós poderíamos também vir por esse viaduto na parte de cima, esse viaduto gigante aí em cima, nós poderíamos ter vindo por ele também. Mas eu resolvi vir aqui por baixo, porque nós estamos em sentido a rodoviária Novo Rio. A rodoviária Novo Rio logo aqui na frente, e eu vou mostrar para vocês como é que é. Quer dizer, mostrando para vocês a chegada aqui no Rio de Janeiro. Vou pegar os aplicativos, aqui na frente é os aplicativos. O aplicativo aqui na frente. Então, eu vou dar a volta ao redor da rodoviária para vocês verem como é que é. Aqui é a entrada dos ônibus, aqui ó. Filma ali a entrada dos ônibus aí, ó. Mas a gente que é taxista e aplicativo pode dar a volta aqui por trás que é bem tranquilo. Ali, lá embaixo da rodoviária, ali onde vocês estão vendo aí, lá embaixo da rodoviária é o embarque. Essa parte aqui da direita é o embarque. E ali mais na frente é o desembarque. A rodoviária do Rio de Janeiro, eu acho ela um pouco pequena com o movimento de gente que tem no final do ano. Isso aqui fica pequeno. Tem muita gente viajando, mas tem bastante ônibus aí, ó. Bastante ônibus. Então, na época de temporada, na época de temporada, isso fica muito cheio. E aqueles ônibus lá da 1001, lá na frente, ó lá. Aí é o desembarque, né? As pessoas vêm dos estados, do estado do Rio, nos portos ali, nos portões e saem do lado de cá, onde tem os taxis. E a parte da frente, a prefeitura colocou os aplicativos. Que um tempo atrás, quando os aplicativos começaram, estava o maior rolo. O pessoal vinha para cá, ia para lá, ficou meio bagunçado. Deu um rolo tremendo aqui. Deu briga e tudo aqui nessa rodoviária aí, em 2016. Mas agora não é só organizar. Aí é os taxis. A galera pega os taxis aí, para ir para os hotéis, para onde for, para qualquer lugar. Aqui no Rio de Janeiro. E lá na frente, é os aplicativos. Vou mostrar a frente da rodoviária e lá o desembarque para vocês, como é que é. Aqui é o embarque. Então, aqui é os aplicativos, na parte da frente. Você que vem de outro estado e quer pedir o aplicativo, você vem aqui para frente. Aqui você desce dos aplicativos, tanto para embarcar, como você pede o aplicativo e vem aqui para frente. Os aplicativos não mandam ir lá para trás. Os aplicativos mandam só vir aqui para frente. Olha, a entrada rodoviária é lá. Como é que é isso aqui? Tem pouca gente, porque é meio de semana. Mas final de semana fica montado de gente aqui. Então, é bem bacana isso aqui. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!